Música Saudações, esse é o St. Clothmyth Pieces, Afrodite, lançado em 2006. Cavaleiro de Ouro, Guardião da 12ª Casa, Afrodite é protegido pela constelação de peixes e acredita que só um único poder absoluto trará paz ao mundo. Imagem do boneco. LATERAL POSE DO ATAQUE ROSAS DIABÓLICAS REAIS CAPA E ROSAS ARMADURA O AURIO PEIXE É FORMOSO A COR DOURADA REALÇA O BRILHO DAS ESCAMAS PARTE DE TRÁS PARTE DE TRÁS E PERFIL Ele vem com duas opções de rosto, padrão e segurando a rosa. TRAÇO DO OLHO TRAÇO DO OLHO LATERAL ESQUERDA DESENHO DO CABELO DESENHO DO CABELO TRAÇO DO CABELO E LATERAL DIREITA E LATERAL DIREITA CAVALEIRO A MONTAGEM É SIMPLES A MONTAGEM É SIMPLES POSE DE AÇÃO POSE DE AÇÃO ELMO Ombro Ombro BRAÇO PEITO CINTURA E PERNA E PERNA E PERNA E SE FOI O AFRODITE DE PEIXES ESPERO QUE TENHAM GOSTADO E ATÉ A PRÓXIMA ABRAÇO IMBRAÇO